Música Meu nome é Augusto, eu moro aqui há 53 anos já. Música Quando eu cheguei aqui, era tudo mato, quase tudo mato. Essa vila tinha mais ou menos umas 30 casas. Essa rua aqui tinha umas 4 ou 5. Eu comprei aquele bar da esquina ali, era só salão, não tinha moradia, sabe? E ali negociei uns tempos, fiquei ali e nisso a vila foi aumentando, aumentando, aumentando. Hoje está no que está, né? Música Música Tinha calipeiro, tudo, tinha as raízes de calipe nas ruas. Aí depois que começou a aumentar, a limparam tudo, foi aumentando, aumentando, aí foi enchendo de casa. Agora melhorou muito, já tem a farmácia aqui embaixo, já tem mercados aqui. Aqui tem um mercadinho aqui em cima. E nisso a vila foi aumentando, foi aumentando, aí a rumo aumentou, né? 80 anos, os prédios aqui em cima, que você achou que eu conheço. Música Música Brigava na rua, era rua tudo terra, né? Era terra, que asfalto aqui faz 20 anos, uns 20 depois que eu estava aqui, que asfalto era tudo terra. Pedregulhão. A família é aqui, eu casei em 70, eu morri em 68, casei em 70, 17, 18. Olha, a vila aqui é muito bom, muito boa, muito boa. É bom pra morar aqui? Muito bom pra morar. Música A gente acostumou aqui, né? Acostumou aqui, estamos felizes aqui. Até o fim, porque está arraizado, né? Música A gente acostumou aqui, está arraizado, né?